E aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Eu tô mais ou menos, mano, tô fudido de gripe aqui, mas tô fazendo o vídeo mesmo assim porque, né, ossos do ofício. Então, se eu parecer meio cansado ou meio monótono, mais do que o normal nesse vídeo, me desculpem, mano, mas eu não tô nos meus 100% aqui. E assim, cara, hoje eu tô aqui pra falar do Haluca de novo. Eu sei que eu postei um vídeo sobre ele há dois dias atrás, mas assim, o cara é uma máquina de exposed, mano. Quando eu postei aquele vídeo, já tava rolando outro exposed sobre outra coisa diferente, então já tava desatualizado, pra ser honesto. Então, tô aqui pra atualizar vocês a situação do Haluca, não sei até quando isso vai durar. E assim, cara, eu fico impressionado porque, aparentemente, todos que tiveram o mínimo contato com o Haluca foram manipulados ou algo do tipo, porque a cada dia alguém de frente dá um exposed nele. Então, puta, eu fico feliz por nunca ter contato com esse cara, mano, porque, né, vai saber. Vai que o cara pede pra ir no Macau e grava, mano, pro canal dele. Nunca se sabe, né? Mas assim, caras, é óbvio que eu tô aqui pra falar sobre a treta dele e do tio Jim, porque, aparentemente, o tio Jim e o Haluca, eles tiveram um relacionamento aí que durou um certo tempo, três meses. E, bom, infelizmente, não foi um daqueles relacionamentos que teve final feliz, até porque o tio Jim fez um vídeo de 45 minutos expondo o Haluca, falando que foi manipulado, que o cara eram duas caras do cacete, falava mal dele pelas costas, só usava ele e todo esse tipo de coisa. Pois é, que saudável, né? Eu tenho uma dica pra vocês, caras. Nunca se relacionem com o pessoal da internet, porque... Ah, ele é foda, cara. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum contato com gente da internet, mano. Nenhum. Pra brevemente resumir algumas partes do vídeo do tio Jim, bem breve mesmo, porque eu quero ser rápido aqui, ó. Não tô muito bem, como eu já falei. Aparentemente, o Haluca só usava o tio Jim porque o tio Jim editava algumas coisas pra ele, conseguia parceria e todo esse tipo de coisa. Tá aí pra vocês verem. Fazia teus roteiros, editava tuas propagandas, sempre estive disponível te dando força nos momentos mais difíceis da tua vida. Pra no final você gravar uma cal privada comigo, onde eu abro meu coração e te peço desculpa humildemente e ficar dando a entender que eu sou um maníaco ou perseguidor. E não só isso, pelas costas com teus amigos, eu fui descobrir depois que você falava coisas horríveis de mim. Que eu era facilmente manipulável e que eu tinha dependência emocional em você. E que você ia me usar como um chaveirinho que ia extrair até a última gota de mim. Pra eu conseguir parcerias pra você, pra eu editar pra você, enfim, pra você eu não passava de um brinquedo, né? Então o Haluca é um cara bem saudável mentalmente, a gente pode ver, né? Ele usa as pessoas a benefício próprio, como um exímio manipulador, cara. E bom, por todo esse vídeo do tio Jim, eu sei que o tio Jim não foi totalmente santo na história, sabe? Ele era meio ciumento no relacionamento e pá, mas nada justifica o que o Haluca fez assim. Você ser um pouco ciumento, eu acho que é normal de todo relacionamento, entendeu? O tio Jim teve as partes dele de ser um pouco tóxico, mas nada muito extraordinário. O Haluca também, como ele sabe fazer de melhor, ele gravava aparentemente todas as caos que ele fazia com o tio Jim. E depois que eles terminaram o relacionamento e o tio Jim descobriu que o Haluca tava falando mal dele pelas costas e todo esse tipo de coisa, o Haluca ameaçava vazar essas caos pra terminar com a carreira do cara. Vamos ver, pode lançar as perguntas pra gente ver se você verifica. Cara, então, eu queria saber, mano, por que que tu falou pro Levi que eu sou uma pessoa burra e facilmente manipulável? Você tem esse gravado? Eu não lembro de eu ter falado essas palavras. Pode ter que eu tenha dado a entender alguma coisa, mas com essas palavras eu não falei nada. Falou que tu me chamou de burro, que tu não tinha admiração por mim e que eu era facilmente manipulável e, enfim. É que você é manipulado por você, até óbvio, né? Não sei se você ainda é. Mas quando eu te conheci era bem assim. Mas a questão é a seguinte, mano, como eu falei, eu sou youtuber, né? Eu trabalho com a internet e eu não quero que ninguém veja isso aqui. Eu também sou youtuber. Então. Por isso mesmo que eu tô desse jeito. Eu vou ter que mostrar a causa de você assumindo que foi abusivo e tóxico comigo? Ou não? Cara, não precisa mostrar, velho. Então não tem por que esconder nada aqui. Não tem por que esconder nada. Não tô entendendo por que tu tá falando isso, tá ligado? Ele sabe de tudo isso, mano. Bom, como eu posso dizer? Eu não gosto em nenhum de vocês dois. Eu não confio em nenhum de vocês dois, porque vocês mentem. Cara, por que que... Inclusive, uma das coisas que tu falou pra ele, tipo... Tu me diminuía muito pra ele, tá ligado? Não que vá mudar alguma coisa, mas eu assumo pra caralho mesmo. Eu tô... Eu só não busquei ajuda antes porque eu tô duro de grana, cara. E agora quando eu receber eu vou pagar um psicólogo e tal. Eu vou melhorar, eu vou voltar a produzir meu conteúdo direitinho. Voltar a fazer minhas coisas. Mas porra, toda essa situação me agrediu muito psicologicamente, cara. Interferiu diretamente na minha vida. Eu brinquei de roleta russa com a minha vida, cara. E cara, falando sério pra vocês, eu fico totalmente abismado Que esse lado mais manipulador e psicótico do Haluca demorou... Demorou tanto assim pra vir à tona na internet, sabe? Ele se passa de bom moço aí há muito, muito tempo. Ele já vem fazendo coisas desse naipe aí, manipular os caras também há muito, muito tempo atrás. Então, sei lá, mano. Demorou até pra essa máscara dele cair. Eu vou ser totalmente honesto com você. Ele conseguiu esconder esse lado dele por bastante tempo. Outra parte interessante de todo esse vídeo do tio Jim... Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que o Haluca fez um vídeo lá Se debulhando em lágrimas, chorando porque estavam cancelando ele, alguma coisa assim. Eu não tô aguentando mais isso, velho. Eu não... Pra mim já deu, cara. Como que... Como que eu sozinho vou lidar com tanto ódio? Pois é. Isso aí também foi uma jogada mestre de manipulação. Ele mesmo admite uma cal que ele teve com um maluco aí. Eu me dei como eu ficar três dias sem responder ninguém, sem postar nada. Porque aí vai virar um caos, tá ligado? A galera que tava quieta, tipo, com medo de se pronunciar pra me defender e acaba levando o Heist, Elas tão começando a falar agora, entendeu? Então tão fazendo alvoroce agora porque eles acham que eu possa ter, supostamente, me matando, entendeu? E tipo assim, caralho, hein? Caralho. Não só as pessoas que se relacionaram com o Haluca foram totalmente manipuladas, Mas todo o público em geral foi manipulado. E assim, cara, depois do tio Jim ser manipulado, Depois do Haluca falar mal do cara pra... Múltiplas pessoas nas costas do cara, o cara finalmente explodiu, sabe? Não aguentou mais toda essa... Esse joguinho do Haluca. ...de falta de educação, me tratando que nem uma cadelinha na cal. Cara, quem tu pensa que eu sou? Eu não sou a porra dos garotinhos do Discord que tu tá lidando aí, porra, tá ligado? Eu sempre abaixei a cabeça pra ti, fui um cachorrinho, tá ligado? Porque eu nunca quis brigar contigo, cara, mas eu já tô saturado. Já tô saturado, eu não sou assim, mano. Se tu explodir pra cima de mim, eu vou explodir 10, 20, mil vezes mais. É assim que eu sou, tá ligado? Se tu quiser fazer exposed, rasgar a bunda no TikTok, fazer vídeo no teu canal, faça, faça. Faça porque eu tô preparado também, porra. Cansei dessa merda, cara. Cansei, 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 Haluca. E decidiu fazer todo esse vídeo aí expondo o relacionamento deles. É foda, cara. Eu achei que tipo, depois do putz que o Digo fez no Haluca, achei que ia acabar por aí mesmo, o Digo fechando o caixão do cara pra sempre. Mas me surpreendeu que não foi o Digo dessa vez que fechou todo o caixão. Aparentemente foi o tio Jim, mano. E eu não sei o que o Haluca vai fazer daqui por diante, cara. Não sei se ele vai tentar se desculpar, voltar pro YouTube. Porque, porra, o cara não tem folga também, né? Daqui amanhã já pode aparecer o Tuxposed do cara. Então ele meio que tá se enterrando cada vez mais. As provas vão pilhando e as pessoas cada vez vão odiando mais e mais ele. A esse ponto eu acho que eu posso falar que ele é tão odiado quanto o Zee, Bars, esses caras aí. Não tô falando que ele é Piddle, fez coisa assim, não, não. Nada do tipo, só tô falando que em ódio tá equiparável, assim, entre os cancelados que foram recentemente. E assim, acompanhar toda essa treta do Haluca aí é bem desgastante, cara. Tipo, todo dia tem coisa nova e todo dia é um vídeo de uma hora expondo o cara. Então é complicado, velho, é complicado. Se tem uma coisa que toda essa treta me ensinou é que você nunca, nunca pode confiar em ninguém. Então minha paranoia já foi pro caralho, tá ligado? Já tá multiplicado em cinco vezes e agora não consigo olhar pra uma pessoa sem pensar que ela tem segundas intenções por trás. E sobre o Haluca, cara, eu acho que a esse ponto não tem mais muita coisa a se dizer. A máscara do cara caiu e, na minha opinião, demorou pra cair. Porque, porra, o cara anda manipulando gente aí há um tempo, né? Porra! Então é isso, cara. Eu não sei como é que o Haluca vai se recuperar disso. Isso eu sinceramente não sei. Talvez ele só volte postando dança no TikTok. E a única coisa que eu tenho que agradecer aqui é que, porra, ainda bem que eu nunca tive contato com o Haluca, mano. Imagina que bosta, mano. O cara fala contigo na maior amizade, pá, mas por trás ele tá te esculachando, sabe? É foda, mano. Tem que se cuidar com quem você faz amizade, tem que se cuidar com as pessoas com quem você se relaciona. Eu acho que essa é a maior lição disso tudo. Enfim, eu acho que é isso. Gostou desse vídeo? Comenta, compartilha. Deixa aí sua opinião nos comentários. Eu acho que, porra, eu espero, do fundo do meu coração, que esse seja o último vídeo que eu faço nessa porra desse Haluca. Porque até eu tô enchendo o saco. Enfim, até mais. Vejo vocês por aí, vamos pela sombra. Até mais, fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.